Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Estou na minha nave Tranquilo Como um esquilo E você já Eu estou na minha nave, eu sou chique Eu tenho minha própria nave Você tinha que a gente ia nascer cada um na sua nave Não, eu tenho minha nave né Eu não posso misturar com os outros não Já o que a gente está jogando Estamos jogando aqui Starbound E Cris, o que é isso na sua cabeça? Na minha cabeça? Como assim? Cabelo, isso aí está parecendo uma boina Como assim uma boina, vagabundo? Eu posso ir para a sua nave? Então vem, como é que tu vem para cá? Eu vou na sua nave Então vem aqui Contemple-se Olha quem fala Olha, vem caralho E esse cabelo aí Nem esse cabelo aí Parece um boi Nem esse mato na cabeça Essa samambaia Ok, Jean, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que fazer uma quest aí, eu acho Acho que é aqui Deixa eu ver aqui Não é aqui, ó Aqui o que? Isso aqui Sai fora, está roubando minha nave? Eu tenho que ir lá para a minha nave, então Sim Então vou lá para a minha nave pegar esse treco Você está roubando a minha? Eu não estou roubando nada O que é isso aí? Tchau O que é que tu fez? Eu fui para a minha nave, né? O que é que tu fez? É porque você sacou uma espada ali Eu fiquei embora rápido Quest completo Aceitar Ok, eu tenho que fazer alguma Eu saquei uma espada? Sim Ficou pronta, ó Vou morrer aqui, tchau Então eu ia embora para casa Como é que eu abri o vento? Ah, sim Ah Como é que eu ponho? Ah O que é isso aqui? A lanterna Lanterna aqui Caraca, o tamanho dessa espada, moleque Não falei, velho Vamos com uma espada aí Vai, vamos embora daquela espada Melhor que o Freeze, velho Olha, olha a espada Maior que a nave, a espada Olha, andando de costas Olha, abaixa Bom, galera Esse jogo aqui tem aí Umas características aí Bem interessantes A gente está resolvendo aí Iniciar uma série A gente espera que vocês gostem Porque a gente vai gostar muito Se divertir aqui Não dá para te bater Não, você Então, beleza Mas calma aí, Cris Dá para fazer isso aqui, ó O que é isso? Você está destruindo a minha nave? Estou destruindo a minha nave Desculpa Vagabundo, está quebrando a minha nave Vai Vai, vamos embora Para o motorista Liga, liga o motor Não tem combustível Não tem combustível É, a gente tem que buscar combustível, Cris Então a gente vai ter que descer no planeta Não, tem uma quest para fazer antes aqui O que é isso aqui? Sim Para fazer um crafting table Ah, tá Então a gente vai ter que pegar a madeira lá embaixo Provavelmente Sim Então vamos Como é que desce? Sim, isso aí Guargo to planet Como? Aperta aí nesse negócio que está em cima aí E? Não, não funciona Ah, então é só clicar ali do lado Em cima do ponto Ah, tem que baixar aqui Ok Ó Planeta 8712 Parte 3 O que é isso? Não sei Eu sei que esse planeta é rosa Opa Ganhei dinheiro aqui Como você ganhou dinheiro Isso aí dá uma pancada Opa Vamos para o outro lado, Cris Oi, eu estou envenenado É veneno aqui Você entrou dentro dessa água? Sim Ah, então beleza Ah, não Cuidado, tem um bicho de cabeça louco aí O que é isso? Olha o Garfield Ai, caramba Vai, atira nele Atira Caramba Eu estou envenenado Eu vou morrer envenenado? Ah, meu Deus O tamanho desse bicho Esse bicho tem um rabo de machado Ele só quer madeira Onde que tem madeira nesse planeta? Não tem É, vamos lá para o outro lado, Cris É É Vamos para o outro lado Para o outro lado provavelmente vai ter Droga Não dá para subir aí? Acho que não era para a gente ter vindo para esse lado, então Sim Cuidado para você não cair dentro da água de novo E ficar envenenado Ah, aqui tem árvore Onde? Aqui Isso aqui é uma árvore Eu acho Uuuu Quer falar um pouco do jogo aí, Jean? É, eu quero não, Cris Ah, tá Vou falar um pouco do jogo Então, galera É o seguinte Ele tem umas características assim Parecidas com Com o Terraria Né Muita gente vai falar Ah, a cópia é o Terraria e tal Vamos dizer que é o Terraria mais evoluído, tá É É Um Terraria mais evoluído Meio Terraria Meio Minecraft Meio Como é que é o nome do outro lá? O outro Cube World Cube World É, ele tem mais Ah, já estou envenenado de novo, velho Aí, ó Você pousou dentro da água ali, Cris Sim Que planeta maldito É Vai, Jean Pula lá na frente Vai matando o bicho já Ele é do bem Opa, ele é do bem não Mata Sim, é Do bem Já estou morrendo já Caraca, velho Ok Mais madeira aqui Vai aí que eu vou matar esses bichos aqui Vamos ver se ele é do bem mesmo Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás Um dia eu sonhei com Com um jogo, cara E ele seria Ah, e não ataca, é isso? Sim, ele é do bem É meu amigo Vai, corta a árvore Corta Aí você corta a árvore e começa a atacar Sim Aí, viu? Ele é de boa Passou direto Aí não é agressivo Há muito tempo você sonhou com o que, Cris? Com um jogo que fosse assim Claro, ainda não chegou perto Mas já é bem legal O que acontece O jogo, ele Da mesma forma que no Minecraft Ele vai fazendo mapas aleatórios Cada vez que você entra lá e tal Biomas, né? Que a gente conhece Aqui seria basicamente a mesma coisa Então ele vai girando planetas e planetas Segundo lá o desenvolvedor É um treco aí meio que infinito Ou pelo menos deveria ser Como o universo, né? Como o universo Então, opa O que é aquilo ali? Não sei Ele tem cabeça de... É um rolo Ele pula pra frente Aí pula pra trás Vai Eu sou um Shinigami Ai Eu sou um morto andando É, vambora, Cris Vamos voltar pra nave Volta pra nave Como é que volta? Clica na setinha lá do lado Vamos, fui Teleportar! Esse plano ficou muito perigoso, velho Volta pra nave Sim, gostei dessa parte De teleportar Bom, agora Eu tenho que craftar algum treco Eu tenho que fazer uma crafting table Sim Então Fazer uma crafting table Como é que faz a crafting table? Eu não sei Ah Deixa eu ver aqui Hum Eu descobri aí, me avisa Ali na direita tem uma chavinha Hum Chavinha, crafting table Ah, tá Mas não dá pra fazer ainda Por quê? Ah, a gente tem que processar madeira Hum Precisa de quantas? 35 35 Isso Isso? Hum Então eu vou fazer 13 Ok, deu 35 Não deu 35, mas deu quase Deu 39 Pronto, eu já fiz meu crafting table O Ó, fiz a minha também Foi parar em algum lugar Ó Quest completed E tem outra aqui agora Hum Ok, tá falando pra gente fazer Caçar comida E fazer um campfire Passar ela e comer Bom Então a gente vai ter que vir no planeta de novo Já tô aqui E esses trecos aqui a gente deixa aqui? A crafting table Tu trouxe contigo na bolsa? Eu trouxe comigo na bolsa Ah, então tá bom Não pediu pra colocar ela, né? Hum, então Como vocês estão vendo Tem as questzinhas Mas você pode fazer o que quiser no jogo também As questzinhas só Pra ensinar o básico, não é Cris? É, exatamente É, na verdade Não dá pra gente fazer 100% do que a gente quer Porque, por exemplo A gente precisa Ali de combustível Provavelmente pra ir pra outro planeta Então a gente tem que fazer as quests Ele tá ensinando a gente Pra poder, sei lá Depois É meio que um básico, né? Meio que fosse um tutorial Praticamente Mas é que nem o Jean falou Então a gente pode ir Pra qualquer planeta Randomicamente Caraca Tem um bicho ali com machado, Jean Sim, Jean Matou desse aí, velho Matou? Sim, mas o machado dele é o rabo, Cris Não tem problema, não É, eu já tenho uma carne Ah, Jean, eu já tô morto, já Então calma aí, Cris Vamos ver o que acontece Quando a gente morre Não Não quero saber quando eu morro Nunca beijo Eu sou muito jovem para morrer Eu acabei de nascer Acho que ele desistiu Ok Eu já tenho uma carne aqui, Jean Sério? Deixa eu ver Eu já tenho Não tenho não Você tem duas Eu tenho uma carne Então vamos procurar uma pra mim Eu preciso de carne também, Cris Não precisa não Você vai morrer de fome Eu não quero morrer de fome Vamos lá matar aquele bicho ali Vai dropar carne, cadê? Não, não quero não, vai lá Olha, ele morreu sozinho, que burro Ele entrou na água E você jogou na água, no ácido lá? Sim E morreu Sim Que legal, então dá pra fazer umas trepes Opa, então passarei voando lá em cima Passou da noite Ah, vou pegar na madeira Hã? Hã? Como é que é a musiquinha, Jean? Soca, soca a madeirinha Soca, soca a madeirinha O Cris tá socando a pedra Tem que socar a madeirinha Vagabundo Ok, você vai ter que matar um bicho aqui Que tenha... Hã... É isso mesmo? Deixa eu ver Foodfight Olha, ele entrou dentro de um buraco aqui Ah, ele tá falando pra gente fazer um arco também, Jean Arco? Sim Como faz arco? Oh boy Vem aqui, Jean Vamos pegar esses necos Beleza, eu vou ficar aqui protegendo Sim, com a luz acesa O que é isso aqui? Um chapéu, toma Não, não é um chapéu, vagabundo Só faz cabeceio aí Não Vamos dar o meu espeta lá Ajuda aqui a cavar, vagabundo Com a caixa Opa, Caio Você tinha que cavar lá em cima? Sim, agora que eu percebi isso Agora é tarde Calma aí, eu tenho uma lanterna Cadê ela? Ah, já achei minha lanterna Pronto Olha que da hora, velho O que é isso? Ajuda aqui, seu vagabundo Eu vou ajudar, não Já pegou aí, ó Viu? Pega mais, pega mais Beleza, pega aí que eu vou pegar esse cá, então Não, vai cair tudo em cima de tu? É claro Eu vou pegar tudo Pega o mesmo Será que dá pra gente fazer casa aqui também nesse jogo, cara? Sim, dá pra fazer casa Dá pra fazer tudo, Cris Fazer uma casa bolada aqui Opa Caiu alguma coisa aí? Caiu, já peguei tudo Não caiu nada Vamos pegar mais aqui, então Não quero não, obrigado Ah, agora você cava, vagabundo É? É bom, né? Cá Pera aí Soca, soca a raizinha Quero ver que tu vai lá pegar lá no escuro lá Sim Você liga a lanterna aí, Cris? Isso Vai lá buscar Pronto, busquei Peguei 12 O que é? O que é isso aqui? É terra ou é pedra? Isso é terra Deve ser pedra roxa Vamos ir um pouquinho mais pra frente aqui Ver se a gente acha mais pedra O que é isso aqui? O que é aquilo, Cris? Brilhando Não, olha isso aqui Do lado da árvore É um ET? Não sei, cara Vou pegar esse treco O que que era isso? Pixel Ó, dinheiro Vou fazer... É Eu vou fazer dinheiro com isso aqui Não, já é dinheiro mesmo 61 lá em cima Ó, é prata isso aqui, Jean Opa, beleza Então a terra é roxa Mas a prata é prata Sim Então calma aí Deixa eu ver um negócio aqui O que que a gente tem que fazer mesmo? Um arco, né? Um arco Então vamos ver como que faz arco Arco deve ser bow Sim, bow Precisa de... Madeira não refinada Precisa de 10 Precisa de plant fiber Eu já tenho uns 15 Deixa eu ver Hum, que negócio a gente tava pegando ali embaixo Ah, pode ver para mim Ah, tá aqui Nossa, tem bastante Sim, então vamos pegar madeira aqui, Cris Ah, madeira tem de monte também Precisava agora... Eu só tenho 8 Preciso de 10 Preciso de mais Vem cá, soca a madeirinha aqui também Soca, soca a madeirinha Oh, é que tem um bicho lá Que eles não querem ir lá buscar madeira, não